E aí Piazada, tudo dominado? Dá uma olhada como é que tá o fervo aí. Tem que ver esse vecão que tá saindo aqui, ó. Aqui berrou, hein, meu primo? Mê! Gurizada de Nova Santa... Nova Santa Rosa? Nova Santa Helena, lá do Mato Grosso. Gurizada aí, mexe com máquina. Vou arrancar esse microfone aqui, ó. Ó! Quem roncou tá aqui, meu amigo. Bota pra cantar, meu amigo. Viu? Sai pra cima ali daí, beleza? Gurizada aí lá do Mato Grosso. Nova Santa Rosa, gurizada aí, puxador de máquina. Faz a thumb aí, cinegrafista, já, ó. Ó a cena. Ó a coisa linda. Vem. Oi. É aí, ó. Vem botando marcha. Vecão bonito, hein? Falta que ainda foi hoje aí, gurizada. Bota a marcha, motorista. Bota a marcha, motorista. Olha, ó o trampo, gurizada. Coisa linda. Nossa, a verrou bonito, hein? Freio motor. Olha o freio motor. Vamos? Olha o freio motor. Pouco bobo, né? Quem viu o vídeo nesse aqui, nesse celular aqui, você vai ver Bobo é apelido Olha a bola, os homens pegam o ser e foi Passa o telefone pra ele aí Loucura, hein? O que você achou do Drift da BMW? Posta um pedacinho depois pros P.A. assistirem Os gurisar, gurisar, ô, né? Botou pra deixar vai aí Onde é, bicho, véi? Pô, os homens pegam o ser e foi? Passa o telefone pra ele aí Passa o telefone pra ele aí Alô, patrão, saiu de novo, meia-noite Alô, patrão, saiu de novo, meia-noite Breque de viatura Passa o telefone pra ele aí Vem, bicho, véi Tudo dominado? Qual que é o plano? Vou trazer um presente pra você Vou pegar aqui Oh, presente misterioso ou R$10? R$10,00 Rapaz, ô, louco, mãe, nome do que é isso aqui, homem? É, pelo escape? R$10,00 Retribui, né? Obrigado O que que tá escrito aqui? Sei que é japonês Não tem garantia Eu acho que eu até desliguei, tranquilo Obrigado, vamos ver essa faga aqui Obrigado, cara Esse dia fizemos o escapão do Versalhes, do homem E tu é o consultor de... Não tem garantia Perguntei pra ele aqui o que que tá escrito no microfone aqui, que é japonês Ele não tem garantia Comprou por quê aqui? Obrigado mesmo, cara Aí esse dia o homem arrumou uns trator, nós fomos lá na concessionária Pegamos os gabaritos dos trator, tudo, né? É, isso aí Uns 10 modelos de trator Daí ele quis fazer o escape do carro Eu falei, traz aqui que nós vamos desenrolar E ficou bagulho Ficou top, hein? Ficou top, hein? Olha, os piada firme lá vão trazer os capos Aí é bonito Show de bola, ô, irmão Obrigado mesmo Oi, obrigado a faca Sem palavra aí Aí, ó Me chamam de grosso, eu não tiro a razão Manja? Você não vai me acertar Ah, não, peraí Como é que... Ah, aqui, ó Ó, é amadou Olá, 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 bop, bop Ué, mas como é que o doguinha tá indo? Peraí, enquanto nós aí, segura aqui Não precisa sortar aqui, não Viu? Mas que resenha da bexiga, né? Que tal, né? Olha aqui, vamos lá Passa na cinta aqui mesmo É aqui, homem Cortar o tubarão Só a barbataninha Só o corinho da barbatana do tubarão Aí, ó Olha lá, ó Vamos no banco sacar um dinheiro agora Fechou a grusada? Obrigado mesmo do presente Aí, ó Carneal um porco Vamos lá atrás da firma agora Carneal um porco Fechou, sem palavra Obrigado mesmo, irmão Vamos chegar Tá precisando de alguma coisa É só chegar Valeu, olha lá Batata e cia Ô, mau vídeo Deu fazendo um drift Matou a pau, né? Tô louco Já vamos postar, já vamos postar Ô, mas tu comeu a beia Não ter filmado Eu fazendo borrachão, cara Pois é, do nada É do nada As coisas acontecem aqui, na verdade Olha que coisa linda Olha o doguinha Aê, doguinha Já do tico Nossa, o grusado batata e cia Faz um review aí Review do quê? Vem aqui, então Vamos lá olhar a empresa Olha o Don Pipe Ah, não Nem é aquele ali Não, o Don Pipe Isso aqui tá no lugar Olha aqui, ó A nossa máquina de curvar Todas as curvas agora São produzidas aqui Ó, olha o trampo Do escape da BM Daí, surfista Olha aqui Dá uma olhada Quatro polegadas, gurizada Quatro polegadas Dá uma olhada Nessa urutu aqui Vou até fazer um vídeo aqui Pra me postar depois Ó, quatro polegadas O escape da BM Dá uma olhada aqui Ó Tudo Até o Y em quatro polegadas Vem aqui conhecer a nossa fábrica Ó, tudo com V-band Ó, aqui ó Conhecer a nossa fábrica Ainda aí Cinegrafista Ó, desse lado aqui A gente só fabrica peça de caminhão Esse setor aqui É o setor de controle de qualidade Aqui o rapaz testa É... Confere solda Rosca das peças Suporte Se tá tudo certinho Olha aqui ó Como que são fabricados Os escapamentos A gente tem esses gabaritos Aqui ó A gente tem esses gabaritos Aqui ó A gente tem esses gabaritos Aqui ó Eles são feitos assim ó Dá uma olhada Aí por exemplo Ó, você mora lá no Mato Grosso Você quer um escapamento Isso aqui ó Acho que deve ser Vamos ver se tá escrito Aqui ó Fui Nox F-150 V-8 Sai da dupla O cara quer um escapamento Da F-150 A gente vai nessa gaiola Manda pra você Aqui ó Aqui tá saindo um de Vamos ver do que que é esse aqui Amarok V-6 Tá aqui ó Então a gente fabrica aqui Manda pra você ir no conforto da sua casa Vem aqui pra vocês verem Ó o Tata Viu? Máquina de corte é laser Pessoal aqui o setor de solda Todos os difusores Ô Os difusores aqui ó Difusor aqui ó É uma curiosidade Isso aqui é patente minha Isso aqui é eu que desenvolvi Esse modelo de difusor Ele abre e fecha assim ó Entendeu? Aqui ó nossos gabaritos Vem aqui pra vocês verem Gurizada aí tá na hora do café Todos os gabaritos Tá tudo separado por cor As linhas por exemplo BMW é cinza John Deere Tudo verde É parte de Toyota é amarelo É tudo separado por cor Mais de 500 modelos de escapamento São fabricados aqui Gurizada Aqui pra trás É o setor de estoque e pintura Estoque, pintura e polimento Então assim ó Estoque de matéria-prima Aqui ó estoque ó Todas as curvas agora produzidas aqui ó Aqui ó nosso estoque né Estoque de peças prontas e de matéria-prima Aqui ó A cerâmica de catalisador Tem isso aqui Tem mais um monte lá Depois eu vou mostrar pra vocês Então assim É Aqui é o setor de catalisador Onde a gente remanufatura e troca cerâmica Ó No momento agora tem só um do cargo ali Que estão fazendo Daí aqui Setor de lavação Tem ali? Já vou mostrar lá Setor de pintura Setor de... Daí Gurizada Estou dominado? Ó a facona que eu ganhei aqui ó Setor de polimento aqui ó Os maquinona de polir Pau Aqui ó Vem aqui pra vocês verem Todas essas ponteiras aqui ó São tudo fabricado aqui ó Nós temos uma máquina Que faz essa birola aqui Aqui é o nosso Nem vou falar nada Os ventiladores ligados lá Sem ninguém trabalhando né Nem tem coisa que a gente faz sim ó Ó Setor de estoque Estoque né Estoque de matéria-prima Tubo Tal Alguns catalisadores Ó eu já tenho Esse catalisador aqui é do FH novo FH Euro 6 Isso aqui é uma peça Isso aqui custa Cento e seis mil reais Na concessionária Cento e seis mil Eu tenho aqui em estoque já Vou até fazer um vídeo Vamos fazer um vídeo aqui Aproveita aqui Aqui ó Alô você que tem FH Euro 6 E precisa de catalisador Temos um aqui ó Esse queridinho aqui ó Na concessionária meu amigo Custa cento e seis mil reais E eu tenho aqui ó Pronto e entrega Base de troca Beleza Se você precisar de catalisador De FH Euro 6 540 Do Do 460 Tá aqui ó Beleza Só me chamar no Whats Então vem aqui ó Pra vocês verem É assim que nós fazemos os vídeos Ah esqueci de mostrar o catalisador lá Ó aqui ó Tem Temos bastante cerâmica de catalisadores né Cerâmicas que a gente faz importação direta da China Setor de estoque aqui ó Estoque de peça pronta Nós trabalhamos só com a Ó Escapes de tratores ó Escapamento em 6 polegadas de trator Aqui ó Ó o peixe Matato Tamayo Aqui ó Aqui ó Aqui ó gurizada Setor de expedição Todas as peças que são vendidas Que vão pra fora Ó peguei no pulo aí gurizada Tá tomando uma foto aqui Fora de hora Aqui ó Setor de expedição Todas as peças que vão ser mandadas pra fora Passa por aqui Gurizada Confere Embrulha e tal Esquece de mandar umas coisas Vez Não menti Esquecia né Agora não esquece mais Grato Tô usando Vem Aqui ó Os escapamentos estão prontos Doge Run Ali ó Hilux Kitzão aqui ó Com cromadão pro lado Com difusor Bazuca de Hilux E aqui ó O setor dos caminhões ó Setor Que a gente Faz o Serviço nos caminhões Você é de onde Vivendo? Rio Brilhante Clevelândia Entendi que falou Rio Brilhante Clevelândia Aí é bonito Fala lá em Maró Fizinha Fiz lá Fiz lá Fiz lá Vamos lá no Mói Cara Pensa na estrutura top Dos gurizada Tu viu a dona brincar Tu foi lá na rua Tu foi lá também Achou massa Marca nós lá Curtiu? Depois tu assiste esse vídeo No Youtube Capanenso e Capanenso E você é de onde Meu Pia? São Borja São Borja Rio Grande do Sul Aí ó Mas lá não pegou As águas lá Só um pedaço Só um pouquinho Pegou também Lá em Bahia Na Serra né São Borja Na verdade É na divisa Com a Argentina Mas ali deu tempo O pessoal sair Tranquilo Mas ali não deu muita mídia Em São Borja Não Só mais pra Lá pra Canoas Canoas lá pra baixo E tá tudo debaixo Da água de novo Pura Deus é mais Tem até um monte de água Coisa que é doação Lá pro Rio Grande Tu tá descendo Tu tá indo pra lá Tá carregado Tá vazio Não tem espaço Se quiser levar uns trens Que não tem um monte De doação ali É mesmo Aí ó Bom meu guri Tô dominado Você tava aí esses dias Deu um QRM É Mas É muita pressão Então já vamos pedir Pra gurizada A gente É A gurizada já desenrola É assim mesmo né Vem meu jovem Tu dominado Beleza O que que deu na nave Esse é outro Não Esse é o mesmo Segundo Ele só abriu um negocinho Quero ver se já fecha Ah então fechou Tá aí ó Mas esse aqui não foi Feito de difusor Nada Só foi feito um conserto Uma solda No escape Ó Ó a turmada aí Estamos fazendo um videozão Aqui pro Pro YouTube E o E o Doguinha Voltou a cor Já o homem Tava amarelo Ô Você é sem graça hein cara Como é que você tira o meu fogo Que porra é meu beato No céu Bom Levei o homem Dar uma volta de M3 ali Você tá profissional hein É porque eu sou o bichão Porque aqui é acostumado Dirigir Eu falei não Vem dar uma volta comigo Aqui meu primo Desci Ó a turma Olha o microfone E o gurizada aí Olha o microfone peludo Aqui ó Nossa Homem tu tá armado Eu tô armado Acabei de ganhar Lampião né Faca ó Toda semana eu ganho umas 3 Lampião né Essa é a do Lampião Carnear um porco Fechou então gurizada Depois nós vamos filmar vocês Botando pra acelerar ali Sempre bonito né Sempre elegante né Meu Deus Tem que andar na estileira E elegante é você Naquela caminhoneta nova lá né Cadê a caminhoneta Meu Deus do Guinho Por quê Aí é bonito Não dá né Tem que andar só na maçotinha Fechou a gurizada